Olá galera, hoje eu vou passar mais uma dica importante para vocês aí como vocês vão transportar a pé ou se for o caso no seu carro ou seu veículo, o que seja, suas varas de pesca sem ter problemas para quebrar, ok? Então, eu sou o Rivaldo Ribas e você está no canal Dicas e Pescas. Bora lá! Bom galera, eu vejo muita gente aí, muitos pescadores, transportando suas varas de forma incorreta, tá? O que ocasiona quebra de passadores, quebra do blanque e acaba ficando sem o seu material na hora de pescar, fica chupando o dedo, tá? Uma das coisas mais importantes é a segurança, tá galera? Às vezes a gente está pescando em costões ou até transitando, às vezes o local é perto, a pé mesmo, pelo meio do mato ou na rua e tal, acontece muito acidente, por quê? A pessoa está transportando a sua vara de forma errada. Primeiro que, quando a gente sai de uma pescaria e se desloca a pé, a gente já deixa o material montado, certo? A gente deixa já a sua carretilha, né? A sua vara já montada, né? Aqui, um detalhe aqui. E já sai para a pescaria, o cara sai com uma vara e tal, já deixa montada, a linha passada, às vezes já deixa até a isca aqui no cupiri, que é o prendedor de anzol, né? E acaba botando a mão se ferindo. Outra, o transporte da pessoa, está andando na rua ou em qualquer lugar, está andando assim, como se estivesse pescando, com a vara na mão, apontada para tudo que é lugar. Às vezes o material é tão leve, nem se toca, acaba dando na parede ou alguém que está passando e acaba cutucando até a vista da pessoa, né? Com a ponta da vara. Então, o transporte a pé, o ideal é você carregar assim, se você estiver com uma ou mais vara. Tudo bem que está lá com o seu material, eu aconselho que tire a isca, tá? Deixe a linha na ponta, lá o seu snap, um pouquinho afastado para não ficar pegando na ponteira, no caso na osso da ponteira, ou então estica ele e deixa ele preso aqui. É uma função já para você não se machucar. A segunda dose é a seguinte, se você estiver com uma ou duas varas, você pega a sua vara, aqui no detalhe, pega a sua vara, uma de costas para a outra, tá? Se for molinete é a mesma coisa, não muda nada, tá? Os blanques juntos, assim, ok? Cabo de EVA para cá, tá vendo? São duas carretilhas. Você pega com a sua mão de preferência, desce o canhoto, segura por aqui, ó. Tá vendo? E você vai andar com ela assim, ó. Aqui, ó, atrás do seu braço. Como se ela fosse a extensão do seu braço mesmo. Só vai ficar para cima, não vai atingir ninguém, você só tem que se preocupar com alguma estrutura que você passar, mas aí conforme for, você só afasta aqui para baixo, tá? Você fez esse movimento aqui, ó, certo? Esse movimento aqui, você abaixa, você vai passar na sua altura, sem problema algum, ok? Então faz esse movimento, você passa. Se não tiver, você continua andando, você pode andar livremente, não vai te cansar e ela está segura, não vai ter nenhum problema. No transporte dos carros, gente, eu aconselho vocês comprarem os tubos, tá? Se não tiver o tubo, não tiver ganha para comprar o tubo, você coloca a sua vara lá, pega o porta-malas, tá? Depende do tamanho também, vai ver se o tamanho do carro vai dar o tamanho do comprimento da vara e coloca passando o câmbio da marcha, tá? Coloca lá no cantinho, tá? Pegando quase o pé do passageiro, não deixa o blanco entortar entre os bancos e vê se a tampa do seu carro fecha sem pegar na ponteira, tá? Se você tiver o tubo, aquele tubo rígido, né? Você coloca na parte de cima, né? O estribo do carro em cima, você amarra, sempre bem fechado para não cair, sem problema algum. Ou se você não tiver o estribo do tubo, né? Você pode fazer assim, ó. Você pode comprar um tubo de PVC, colar uma tampa na traseira, né? Um tampão na traseira e uma outra, você pode fazer uma rosca ou então com a mesma tampa, no caso, né? Ou então uma que fique solta, que você possa sacar ele e tirar, tá? Faz dar um jeito de prender para que não abra também no caminho. Pode ir dentro do carro também, se não atrapalhar, sem problema algum. Bom, galera, eu espero que tenha ajudado alguém, tá? Peço a vocês aí que deixem o seu like para ajudar o canal, tá? Deixem também seus comentários, suas dúvidas, essa ou outras, que eu estou sempre dando uma olhadinha, eu respondo a vocês, ok? E se inscrevam no canal, tá? É isso aí, galera. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.